E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, é www. Ixi, deu branco. www.livrarialessandrosantana.com.br É que agora, fio, eu tô estudando inglês, então as palavras vêm... Sabe quando você é alfabetizado em outra língua? www.livrarialessandrosantana.com.br Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. E aí, neguinha? Eu uso essa desculpa pra tudo agora. Mas não tinha que vir a palavra em inglês, em vez de dar o branco? Não sei, às vezes a Cleide pede pra eu fazer alguma coisa e eu falo, mano, eu tô estudando, tipo, não tenho tempo pra resolver seus problemas mais. Ah, tá bom. Tô estudando. Vamos lá, vamos deixar os problemas do casal de lado e vamos virar a página pra entender o porquê que Alexandre Frota quer uma CPI para investigar a facada de Bolsonaro. O que Alexandre Frota quer com isso, Alexandre? Alexandre Frota, hein? E tá falando que não quer que Lira atrapalhe, tomara que Lira, não. Não, atrapalhe. Pra resolver isso aí, eu tô com o Xande. Vamos resolver essa fita aí. Vamos ver. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o nosso nego russo, eu estou aqui com o Cacau, o baiano que está lá na Rússia. E olha só que legal é o canal do Cacau. Peço pra você que, por favor, dê aqui uma chegadinha no canal dele, porque olha só o que ele tá fazendo, ó. Três Baianos em Moscou. Ele agora tá fazendo os vídeos Conexão, onde ele entrevista alguns brasileiros que estão não só na Rússia, como também em outros lugares do mundo. É o seguinte. O canal do Cacau, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Mas eu peço pra você que, por favor, assistam o vídeo. Faça um comentário. Seu comentário é muito importante pro Cacau ainda produzir um conteúdo ainda melhor. Valeu! Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Cacau, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Vamos lá entender, Alessandro. Vamos entender porque esta matéria aqui é do Poder 360. Certo. E o título é Alexandre Frota, protocolo a pedido de CPI para investigar a facada de Bolsonaro. Posso falar uma coisa? Deve. Conhecendo Alexandre Frota, como eu conheço, eu aposto e ganho que ele está fazendo isso pra finalmente a gente saber quem pagou o Adélio. Quem é que está por trás do plano maquiavérico de tentar assassinar um candidato a presidente. E se ele usar a mesma linha de raciocínio da Joyce, que uma vez jogou pílulas de dúvidas sobre Bolsonaro? Não, não, não. Alexandre Frota jamais faria isso. Será? Vamos ver. Alexandre Frota? Vamos ver. Ele usa a camisa do justiceiro, do Punisher. Do Punisher. Ele usa a camisa do Punisher. Mas você sabe que agora ele está mais à esquerda. Ele foi ontem com camiseta do Punisher. Ele foi também? Foi o quê? Ele foi, tirou uma foto no meio da Paulista, solitário, sozinho. Rapaz, eu fiquei com dó. Eu não sei se foi logo que ele estava chegando. Ele não subiu nos carros? Não, não, não. Eu aposto que foi na hora que ele estava chegando. Não é possível. Deve ter lotado a Paulista ontem. Foi na hora... O povo também é maldoso. O povo é maldoso. É certo. Então vamos entender? Acho que ele quer saber quem mandou. Vamos entender? Vamos entender o que está motivando aí o Frota. O deputado federal Alexandre Frota protocolou nesta segunda-feira, hoje, o pedido de abertura de CPI para investigar a facada contra o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Certo. Abro aspas aqui para ele. Bolsonaro tinha oito segundos de televisão e passou a ter 24 horas. Foi na facada que ele ganhou as eleições. Sério? O PT não teve nada a ver com isso. Exato. O fato do adversário dele estar indo buscar conselho na cadeia foi trex. O brasileiro olhou e falou, nossa, esse cara que eu quero. Esse cara que eu quero. Um cara que vai buscar conselho na cadeia. Aliado. Ao poder 360, o deputado Alexandre Frota disse que tomou a decisão de abrir a CPI da facada após assistir o documentário Bolsonaro e Adélio. Tem um documentário? Alguém fez. Não sei. Sério? Uma facada no coração do Brasil. Então é Bolsonaro e Adélio, uma facada no coração do Brasil. Mas a facada foi no bucho. Do jornalista Joaquim de Carvalho. A facada foi no bucho. Eu acho que a gente diz assim, ó, Bolsonaro levou uma facada e o Brasil levou uma facada no coração. Esse documentário é do jornalista Joaquim de Carvalho. Abro aspas de novo aqui pro Frota, conversando com o Poder 360. Hoje eu tenho noção de quanto muitas coisas não estão explicadas. Tudo leva a crer que Bolsonaro tinha um problema sério no intestino e ele aproveitou dessa situação, criou esse fato e com isso ele venceu as eleições. Frota também questionou a prisão de Adélio não ser um local específico para tratamento psiquiátrico. Por que Bolsonaro aceitou tão facilmente que Adélio agiu sozinho? Espero que o Arthur Lira não haja a favor de Bolsonaro, como tem feito. Então ele tá motivado aí a subir essa CPI. Ele acha que se o Arthur Lira passar isso, ele estará sendo a favor? Não, na verdade ele fala assim, eu espero que o Arthur Lira não atrapalhe. Espero que o Arthur Lira não haja a favor de Bolsonaro, como tem feito. É verdade, né? Alguém precisa conversar com o Frota, sabia? Mas assim, o que agir a favor é proibir a abertura da CPI? Alguém precisa chegar no Frota e dar um abraço nele. O cara tá precisando de um abraço, mano. O cara tá precisando de um abraço. Porque assim, se ele abre, vamos supor que o Frota falasse assim, mano, na moral, eu acho que alguém mandou pagar o Adélio, eu acho que deveria a gente abrir uma CPI, tá ligado? Dá uma fuçada mais ao fundo aí, dá uma fuçada mais ao fundo porque eu tô desconfiado que alguém tá pagando o Adélio. Pum, ele estaria ajudando o Bolsonaro, óbvio, né? Ponto número dois. Se o Alexandre Frota chega e diz assim, cara, eu vou abrir essa CPI aqui, por quê? Porque eu não acredito que essa facada foi real, certo? Eu não acredito, tô duvidando mesmo, tô duvidando do Bolsonaro, mesmo ele indo lá no Danilo Gentili e mostrar o bucho aberto, tudo, tô duvidando, certo? Mesmo depois da gente ter visto as imagens, mesmo depois da gente ter visto tudo. Aí, tipo, não foi um bagulho escondidinho, não foi uma facadinha assim, ó, e volta, tá ligado? Não foi um bagulho assim. Foi tipo uma furada e falou, agora eu vou operar meu intestino. É, não foi um, sei lá, um clipes de papel que o cara pegou a ponta e fez, não, foi uma facada bonita, o cara chegou assim, ó, na frente de todo mundo, levantou a mãozona dele e, tome-lhe, tem imagem do bagulho, tem imagem do bagulho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se ele consegue passar essa CPI, ele também tá ajudando o Bolsonaro, porque essa é uma desconfiança tão inútil, mas tão inútil que nem o PT embarcou nessa, nem o PT, o PT olhou, nem o PT, nem o PT não falou assim, irmão, na moral. Será que eles não acham que, de repente, ia dar mais espaço? É, nem o PT olhou isso daí, nem o PT falou assim, mano, na moral, não acredito nessa facada. Vamos fazer de tudo, vamos virar céuzinho. E o PT, filhão, tem a segunda maior bancada do Congresso. Se ele quisesse mesmo falar assim, irmão, vamos abrir essa porra, nós vamos. Tá ligado? Ele abria, ele abria. E cadê que o PT fez isso? Cadê que o PT, na época, na época, o PT não teve coragem de falar assim, ih... Quê? Facada? Não, isso tá com cara de mágica. Chama o Mr. M aí pra ver se... Nem na época o PT meteu esse louco, nem nos debates os caras meteram esse louco de falar assim, tá, você só tomou uma facada, por que que você não veio? Isso os caras fizeram. Agora assim, tá, você nem tomou facada, caralho, por que que você não veio no debate? Não, nem isso os caras tiveram coragem de fazer. Então, sei lá, na minha... Ultimamente eu tô achando que esses caras tão tudo trabalhando a favor do Bolsonaro, sabia? Mas eu tô começando a achar que isso não é... Tá esquisito essa história? Eu não sei, Alessandro. Você resolve me fazer uma manifestação sete dias depois, tá ligado? Seis dias depois de uma puta de uma manifestação. Você sabe que o bagulho ia ser vazio. Você sabe, sabe? Tá, para, os caras sabiam que o bagulho ia ser vazio. E aí resolve fazer uma manifestação vazia, aonde você chama o Ciro Gomes e queima ele de cara, aonde você chama o governador de São Paulo e faz ele fazer uma dancinha e queimar ele de cara de novo, o locutor sem máscara do lado do governador de São Paulo. O Renan tava sem máscara. Era o Renan ali? Era o Renan. O pessoal tava perguntando se ele ia montar também os caras. Tipo assim, você numa lapada só, você queimou o governador, que já tava queimado, e mais o Ciro Gomes, que não tinha nem fogo, tá ligado? Tipo assim, numa lapada só. E de tabela você ainda queimou a moeda que tirou foto com bandeira de sindicato. Então, tipo assim, não parece que no final das contas tá tudo a favor do Bolsonaro? A outra moça outro dia caiu da própria altura e falou que foi os ninjas bolsonaristas. É, depois... Ninjas bolsonaristas entraram aqui e de repente cadê os ninjas bolsonaristas? Nada. Morreu o assunto, né? Morreu o assunto. O assunto acabou. Ultimamente eu tô achando que tá psicologia reversa isso daí, tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga a milha aí, ó. Aglomeração do bem, aglomeração do bem. Fala pessoal, beleza? Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fabão Canuto, reflexões baseadas nas escrituras. O que isso quer dizer, legal? Isso aqui quer dizer o seguinte, irmão, ele pega o seu dia a dia e te mostra onde tá na Bíblia o seu dia a dia e como você faz pra poder melhorar não só o seu dia a dia, como também a você mesmo. Eu queria que você desse uma atenção aqui nos últimos vídeos que ele tem colocado, tipo esse último aqui, ó. Não tente ir a Deus. O anticristo e a liberdade de expressão. Olha só o momento que você vive, viu? Ó, o canal do Fabão, o link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas eu quero que você, por favor, dê uma chegadinha no vídeo dele. Faça um comentário, o seu comentário é muito importante. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!